Uma das cinco apostas que ganharam a mega cena da virada foi feita na cidade mineira de Florestal, na região metropolitana da capital. Cada uma levará 108 milhões de reais. Eu fiquei feliz quando eu vi que não foi vocês, rapaz, mas me deu uma alegria, eu ia sozinho. De acordo com a Caixa, os demais jogos que acertaram as seis dezenas foram feitos dois em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e outro pelos canais digitais do banco. Fiquei feliz, eu comemorei o fato de não ter sido daqui de Valadares, rapaz. Não, porque, não é porque eu toço contra ninguém de Valadares, não é porque eu sabia que vocês corriam o início do seu vencedor. Vocês me prometeram me dar uma Kombi de presente, rapaz, vai me dar outro presente não? Kombi? Hã? Kombi, Kombi que nem direção hidráulica tem, elétrica, direção pesada, misericórdia. Na mega cena de 2023, da virada, continua sendo Kombi, vocês vão continuar sem ganhar. Hã? Vocês vão marcar uma cartela com todos os números que vocês fizerem, vocês não ganham. O sorteio vai dar problema nesse dia. É, não temos vencedor da mega cena entre nós. Hã? Que coisa boa. Eu cheguei, tava todo mundo ali porque eu ia se prometer, dar vontade de contar pro pessoal de casa que é que é salário. Segunda-feira eu vou chegar aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O outro falou, sei, vai, 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 vai. É. Falou que me dá um terno. Como é que você ganha milhões e me dá um terno, rapaz? Viu aí? Roguei a praga. Vamos lá.